Aqui na Legítima Super 10, é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga o preço único de 10 reais, isto mesmo, na Legítima Super 10 tem serrote, qualidade, por apenas 10 reais, mas tem muito mais, são mais de 50 mil itens à sua inteira disposição, com preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem calçados, tem confecções, tem brinquedos e muitas opções para você presentear a quem você tanto gosta, pelo preço único de 10 reais, na Legítima Super 10 tem balde plástico por apenas 10 reais, mas tem também banquetas por apenas 10 reais, só 10 reais e tem muito mais, então vem para a Legítima Super 10, em Joinville, na Doutor João Colim, número 125, bem no centro, Porque aqui na Legítima Super 10, é qualquer produto com preço único de 10 reais.